Aí pessoal, vou travar essa caixa aqui ó, é uma caixa de sanduíche. O que eu vou fazer? Eu vou travar ela no modo tradicional, tá? O modo aí simples, fácil, que qualquer pessoa vai travar aí, beleza? Então eu já tô com as duas cabas aqui ó, vou colocar de lado primeiro, vai ser essa aqui ó. Olha o que eu vou fazer aqui ó. Vou colocar aqui o lado, já usei ali uma lajota pra dar a altura da viga, tá? Ó, dividi ela aqui, vou colocar a tabinha aqui pra escorar aqui galera, só pra, só pra mim colocar a outra lá agora. Eu vou vir aqui ó, vou colocar a outra aqui também já ó, no lugar, até aqui. Ó, o que eu vou fazer aqui galera ó, vou pegar esse ferro aqui que a gente usa pra, pra travar a caixaria, e já vou colocar aqui ó, só pra, só pra segurar aqui por enquanto, tá? Só pra manter, manter a caixa presa aqui ó. Passar aqui, aí o que a gente faz? Pura a caixa aqui ó, com um pedaço de ferro 516, vai batendo aqui ó. Ó, ó. Pura, usa os dois lados aí ó, ó. Faz o furo, rente, rente com a caixa, tá? Ó. Aqui em cima eu já até furei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar do lado de cá, então eu vou, tô chorando aqui ó. Então, pra minha caixa aqui depois, não abrir aqui o meio dela ó, o que eu faço? Eu coloco uma ripa, uma madeira aqui ó, pra ter só um preguinho, só pra, só pra dar uma firmadinha. No meio aqui ó. E no meio da caixa, da tábua. Porque, pode ser que a tua tábua, você não vê, mas ela pode, às vezes ela tá rachada. Aí na hora que o concreto bate, dá pressão, ela abre o meio aqui ó, aí o arame daqui desse lado, o meio aqui não segura, ele rompe. Ele segura aqui as laterais ó, tá? Aí lá no outro lado, lá que eu vou explicar pra vocês, como que é que eu faço. Agora eu já deixei os arames cortados, e eu vou passar os arames daqui pra lá ó. Tá ó, ó. Os arames aqui, então, às vezes ele dá uma rascadinha mais tranquilo ó. Vamos passar aqui, depois a gente vai ajeitar lá, depois a gente vai voltar aqui de novo. O que que, a caixaria galera, é o seguinte, ela, ela sempre força mais o pé. Embaixo tá, da, no concreto. Quando o concreto, se você joga o concreto ali, ele cai lá embaixo com pressão. Então, geralmente a caixa, ela abre aqui ó. Aí se ela abrir aqui, daí o concreto vem dando pressão e vem abrindo. Mas geralmente ela começa a querer abrir embaixo do pé, tá? Então, você reforça mais a parte do pé, embaixo. Aí você reforçando a parte do pé embaixo, aqui em cima, e é mais tranquilo. Porque o problema é lá embaixo, quando o pé vem dando impacto. Deixa eu dar uma puxadinha aqui agora ó. O que que eu gosto de fazer? Que eu gosto de puxar o arame, bem aqui no cantinho ó. Ó, bem aqui no cantinho, tá ó. Aí dou uma volta no arame com as duas voltas, aí passa ele por trás aqui ó. Passa ele lá por trás, e dá mais umas duas, três voltas. Tá? É a mesma coisa ó. Vem com ele aqui ó. Puxa ele bem. Dá umas duas aqui ó. Passa ele por trás do arame. Tá mostrando, né meu cabelo? Ó. Aí você aqui ó. Mostra aqui de perto, meu cabelo ó. Aqui no cantinho. Aí dá umas duas voltas aqui. Passa ele lá por trás do arame ó. Aqui. Aí faz isso aqui ó. Por quê? Na hora que você puxar aqui, ele não abrir. Agora aqui ó. Vem aqui em cima aqui. Só passar o arame aqui ó. Aí você sempre que você for apertar o arame, você aperta ele aqui no canto ó. Tá? Não põe ele aqui no meio não. Sempre num canto. Pra você apertar. Agora deixa eu só achar aqui ó. Por quê que? Por quê que eu falo que é bom aqui? Você colocar uma madeira no meio, um pedacinho de ripa. Tá? O arame ele vai apertar aqui ó. É como a gente colocou essa madeira agora. Agora ela ficou reforçada. Se ela tiver algum rachado, na hora que você apertar aqui, ela vai apertar aqui as costas também ó. Tá? Então, já não vai correr o risco dela tá abrindo e rachando. Beleza? Agora vamos apertar aqui ó. Que nem eu falei. Que nem eu falei, nós vamos apertar ela aqui no modo tradicional. Vamos pegar aqui uma madeira. Por quê que é bom você pegar uma madeirinha mais larga assim ó. Uns 10 centímetros, 15 centímetros. E daí ela vai prender o meio da caixa aqui, tá vendo ó. Pra não rachar também o meio ó. Tá? Aí a gente vai pegar os lajotinhos aqui ó. Tijolo, lajota né. E vamos travar aqui ó. Então o que o tijolo tá fazendo aqui? Também tá travando aqui ó. O pé da ripa tá travando ali. Né? Ó. Vamos fazer aqui ó. Isso que eu falo ó. Que você não dá aquela volta lá ó. Na hora que você puxar o arame aqui ó. Na hora que você puxar o arame aqui, ele desenrola aqui ó. Tá? Isso que tem que dar aquela voltinha por dentro. Agora vem o salajota ó. Firmou. Beleza. Pegar outra. Mesma coisa. Lajotinha. Ó. Outra coisa que eu sempre falo. Que é a parte da ripa aqui ó. Ó. A parte dessa madeira aqui ó. Ela tem que ficar menor aqui ó. Do arame pra baixo ela tem que ficar menor. Ela não pode ficar maior. Ela tem que ficar maior pra cima. Se ela ficar maior pra baixo. Ela não trava a sua caixa. A sua caixa na hora que você bater o concreto ela vai abrir. Tá? Então se você for colocar aqui ó. E não deu. Você vira. Ela joga. Assim. Coloca alguma coisa maior. Aumenta. Dá uma enroladinha no arame de novo. Tá aqui ó. Agora aqui em cima. É só eu apertar. Ó. Que nem eu falei. A maior pressão. A maior pressão do concreto é nessa parte de baixo. Agora aqui em cima já é mais tranquilo. Aqui você não precisa nem pôr trava ó. Porque se você colocar a trava aqui ó. Uma trava dessa aqui. Na hora que você for encher. Aí fica ruim. Aí fica batendo o braço aqui na trava. Tá? Então vem coloca. Só vem aqui ó. Com a truqueza. Bem no cantinho ó. Bem no cantinho. Da. Da caixa ó. Aperta ela. Ó. É o arame. Torta aí pra cá. Pra ninguém. Curar o braço na hora da. Da. Concretar aí ó. Vem pra cá. E torta aí eles assim. Deixa a ponte de tudo pra lá. Pra não ter problema. Aí. A caixinha ficou travada. No modo tradicional. Desse lado aqui ó. O arame tá prendendo o cantinho da tábua. E o meio também. Eu coloquei essa tábua aqui no meio. Então agora. Posso concretar aqui que não corre o risco dela rachar. Se ela rachar essa. Essa tabinha aqui ó. Vai sustentar o meio. Beleza aí. Aqui a gente travou bem no cantinho. Ó. Esse aqui é o modo tradicional. Tá? O modo mais simples. De você. Tá travando caixa. É isso aí ó. Eu dou preferência. Pra colocar. Uma. 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 Uma ripa de 10 centímetros. Né. Mas se você não tiver. Você pode também ó. Um pedacinho de pão. Os ripão que a gente usa pra. Pra. Fazer caixaria né galera. Já usa pra travar. Você pode usar pedacinho de pão também ó. Que daí tá travando aqui. E a AJ tá travando aqui. Mas eu quando eu tenho. Eu gosto de usar. Essas tabinhas de 10 centímetros aqui ó. Dez. Quinze. Ó. Beleza? Aqui pode encher tranquilo. Eu garanto. Depois a gente vai fazer um vídeo aí. E vamos mostrar pra vocês aí. Como que tá ficando as caixas. A gente retirou as caixas. Pra tá montando. Beleza? Galera esse aí. Gostou do vídeo. Deixa o like. Compartilha o vídeo aí. Deixa um comentário. E até o próximo vídeo se ter. Beleza? Tchau, tchau. Obrigado.